A edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, acontece neste final de semana. E para encarar a maratona de provas, foi realizada no Teatro Difusora, em Caruaru, no Agreste, uma revisão do conteúdo. O professor de português, Menelau Júnior, trouxe dicas importantes sobre redação e direitos humanos, numa aula muito dinâmica e divertida. A estudante Ingrid Daiane aprovou a iniciativa e falou da preparação para o exame. O professor Menelau, além de passar a experiência que ele tem com o Enem, ele passa essa experiência para a gente, essa calma que ele... é como se fosse a última etapa para estudar de preparação para o Enem. Eu trabalho, mas sempre tenho aquela hora de estudo, estudo no máximo, eu acho, seis, sete horas por dia, puxada, trabalho, estudo, tudo isso. Este outro estudante está no segundo ano do ensino médio e veio participar do aulão para se aperfeiçoar no Enem. Através desse aulão eu vou ter ideias, aprender mais também sobre, por exemplo, sobre a redação que eu vou fazer, aprender também como eu vou escrever as coisas certas, também alguns temas ele está abordando aqui nessa aula, e é muito bom porque sobe a experiência também. Quanto mais experiência, mais preparada a pessoa fica. Esta jovem veio de Brejo da Madre de Deus para participar da última revisão e até desativou as redes sociais para se dedicar aos estudos. Isso eu acho que atrapalha bastante. É quando a gente tem um foco, a gente luta, corre atrás, e só o de menos. Qual a importância desse projeto, desse aulão para você? Eu acho que vai reforçar ainda mais o que eu estudei, tanto em redação como em linguagem. De acordo com a organização do evento, aproximadamente 400 estudantes da região participaram da última revisão do Enem, que vai contar com provas de ciências humanas, ciências da natureza e ainda matemática, português e redação. Esta mãe veio acompanhar a filha, que mora na cidade de Bezerros. Porque ela é de menor, aí para ela vir só fica difícil, aí eu venho sempre com ela, desde o início do curso. Ela cada dia se prepara mais, apesar de ela tiver ainda pouca idade, está com 14 anos, mas ela sempre, cada vez, quer avançar mais para ir se preparando, para quando tiver o Enem, ela ver se tira uma nota melhor. E a mãe só fez junto com a filha, né? É, então, mas é um prazer, é um prazer que é uma filha muito estudiosa, tenho muito orgulho dela, gosto muito de estudar e se esforço bastante mesmo. Saio do colégio, que moro em Bezerros e quando saio vem direto para cá para o curso e depois chego em casa uns 11h30 e ainda estuda. O meu sonho é ser médica, então eu comecei a estudar desde cedo para ver se eu passo logo. Minha mãe sempre me apoia nos meus sonhos e me ajuda no que eu quero. Meus pais são separados e minha mãe me criou desde então. É a minha inspiração na vida. O professor e idealizador do projeto do Aulão fala de sua satisfação de colaborar na vida dos estudantes. Foi um trabalho árduo durante o ano todo, mas é um trabalho que não é feito de última hora, então por isso que a gente acredita muito nesse trabalho. Não há milagre, não se faz milagre para que o aluno faça uma boa prova de códigos e linguagens ou mesmo a redação. É um trabalho que exige dedicação do aluno e também dedicação do professor. Então esse trabalho começou no mês de fevereiro, está terminando agora para o Enem, porque a gente continua no mês de novembro no curso em função dos vestibulares das universidades particulares. E a gente está muito confiante com esse resultado. Os alunos se dedicaram durante o ano, foram muitos temas que nós debatemos, ensinamos o passo a passo da construção do texto, tá certo? Ensinamos esse aluno a pensar, a refletir de uma forma ampla. Então a gente está confiante de que os frutos virão. E hoje, este auditório lotado aqui, quase 400 alunos participando, não apenas do nosso curso, mas da cidade e de outras cidades também. A gente tem alunos aqui de Itacoaritinga, de Bezerros, de Gravatá, de Belo Jardim. Então gente de tudo quanto é região que veio prestigiar esse último momento aí de revisão em que a gente está colocando para ele a importância de discutir arte, de discutir direitos humanos na redação e fazendo uma mega revisão também das competências e habilidades da prova de códigos e linguagens. E eu percebi, né professor, eu estava vendo sua aula muito descontraída. Essa já é uma característica minha, por si só eu gosto de brincar. E eu acho que a partir da brincadeira a gente está sempre chamando esse aluno. Às vezes quando o assunto está muito denso, pesado e tal, então esse aluno cansa, é natural isso. Então a gente descontrai, tira uma brincadeira, faz uma pergunta aqui, outra ali, pede a participação dele e ele volta para a aula e volta revigorado. Eu acho que o sentir-se bem é imprescindível para a aprendizagem. Queria que o senhor deixasse aí uma dica para os estudantes que estão nos assistindo, que ainda estão tensos, estão bastante aflitos. Então qual o recado que o professor tem para dar para eles? Olha, o recado que eu dou a você que está aí vendo a TV Criativa é que nesses momentos finais do Enem, nada de exageros, nada de balada, esse tipo de coisa. Tem que ter concentração total, cuidado com a alimentação no sábado e no domingo, tem que ser uma coisinha leve e tudo. E principalmente, e confiante, você que estudou o ano todo não precisa temer, não precisa temer. A gente deseja muito sucesso a você, eu tenho certeza que com confiança, mas principalmente com calma, com inteligência na hora de resolver as provas, olhando primeiramente as questões mais curtas, as questões mais fáceis, você sem dúvida alguma vai ter confiança nesse momento difícil que é a prova e vai se sair bem, é isso que a gente deseja. Ao final da aula, o professor fez uma dinâmica com os alunos. Agora, todo mundo, se não faz sentido, discorde comigo, não é nada de mais. São a luz passada, o sonho do estado e o óleo, 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 o óleo. O óleo, 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 o óleo. É lá na frente que eu vou mostrar vocês, entendeu? Vamos lá! Você quer? A CIDADE NO BRASIL